Eram quatro da manhã quando uma explosão surpreendeu os habitantes de um prédio em Machico, na Madeira. Duas pessoas morreram, três ficaram feridas, uma delas com gravidade. A violência da explosão destruiu por completo dois apartamentos e causou danos avultados num terceiro. Também uma viatura estacionada em frente ao edifício ficou danificada. Quem aqui vive não ganhou para o susto. Estava a sair do muro, devia ser mais ou menos por volta de umas quatro e cinco da manhã, sentimos um estour, pensámos que era um tremor de terra. Quando fomos a ver, meu marido veio, disse que era para a gente vir para a rua, que tinha sido uma explosão de gás. Senti um estour muito grande. Quando vim cá fora já vi estes blocos. Saio de lá de trás já vi bastante também um telho. Dei à minha família para sair. Entretanto, quando estava a ser vestido, eu andava de cima e já vi um senhor lá deitado no chão. Entretanto, desci a carreira da minha esposa da minha filha vem para a rua. Uma das vítimas agora livre de perigo é uma mulher cujo marido morreu na explosão. O mesmo que, segundo os vizinhos, terá passado a tarde de domingo entre agressões físicas e verbais à mulher. Uma situação de violência doméstica demasiado habitual entre o casal, garante quem ali vive. O homem terá mesmo ameaçado que mataria a esposa nessa noite. A ela e ao irmão da mesma. Conhecia as pessoas. Sim, todas. O outro senhor andava-se parecido com bregas e confusões e andava-se um bocado de ar. Batia muito na mulher. Ontem ele teve umas confusões. A Câmara Municipal de Machico está a prestar apoio psicológico às vítimas e às famílias. Neste momento estamos a fazer a avaliação. Do ponto de vista estrutural, também aparentemente o prédio encontra-se estável. Estamos também já com assistentes sociais aqui para acompanhar as famílias das habitações que se encontram aqui danificadas. Temos também aqui a segurança social que irá realojar as famílias também que precisam de realojamento. O caso está entregue à Polícia Judiciária.